. 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 Eu estou a tentar trocar as câmeras Vocês têm que me ajudar Vai a direct-up Ah direct-up está aqui É a direct-up dodge ao Chris E depois do Michael Souza Vamos lá setinhas concentrados Ah direct-up é muito melhor E é o Chris que vai ao kick-off Faço kick-off e ganha a equipe pela laranja É o Souza que vai ter que subir à parede Será que ele consegue? Claro um career muito bom Então os dois olham um double commit O Souza consegue o ressalto E o Souza não sei o que é que ele fez E o Frey consegue Será que o Paulo vai conseguir falar de finalizar? E um if Um fake E agora vai o Frey Não vai o Souza tentar o Allaire Ele para o espetáculo grande passo para o Chris Muito pouco seguro Chris tem que voltar para trás Será que o Souza vai contestar vai ou não vai? Não porque é o Frey Frey sobe a bola mas ele está muito nervoso com o comentário Vai Você entra Será que vai deixar o Paulo? Será que não deixa? E vai fazer o chapéu e é golo Um grande ajuste pequeno Sim senhor e passa agora a palavra para os setinhas O Paulo Foi um grande ajuste Toque do Frey Mesmo no canto superior da baliza É maravilhoso ver isto pequeno Isto é Rocket League Sim senhor Face de kickoff Ninguém O Chris vai atrás da bola Mas a bola não sobra Sobra a parede A parede do Frey Continua ao aéreo Ele vai e saca o chapéu e chapéu E é golo E é golo Lindo pequeno lindo O Paulo O mero espectador A ver as pipocas Reventar na baliza Frey com uma grande jogada individual Fier tem o melhor O melhor O melhor Banco do estádio Para ver o Frey em ação Consegue ganhar o kickoff O Souza está aqui numa situação meio complicada A bola de escola da parede O Paulo está a causar um medo O Souza não sabe o que fazer O Souza já pegou na bola E grande grande contexto do Frey E pica Pica Irreconhecível Setinhas Irreconhecível Verdade pequeno Nada a ver com os nossos jogos Jamais me esquecer daquele primeiro golo Sim eu tenho stress pós-traumático Nem consigo dormir depois daquilo A sorte é que eu não gravei o jogo E agora Cris opta por não fazer um fácil kickoff Mas ganha Ganha o kickoff Achas que Cris está Está com medo Souza Paulo tira a bola do Souza Souza está muito insistente Souza com Tudo aparenta estar calmo Por causa do topper do Susha Mas Souza está a fervilhar Souza a praticar uma abordagem Um pouco mais consegue Muito bem Cris a fazer um bom contest Mas o Paulo a tirar toda a pressão Mas a bola Cuidado que a bola descolou O Paulo tem que voltar para trás Souza um aero muito bom Mas por aí está na mancha E agora a Cris não sabe o que é que está a fazer Se der para a bola Manda à parede Uma jogada segura para aliviar a pressão Mas cuidado que o Frey tem a bola Passa para a direita Passa para a esquerda E a equipa azul Irreconhecível É que recorda a equipa que veio da Losers Bracket Mas atenção senhores telespectadores Porque eles ainda têm que ganhar mais um jogo Mas este jogo ainda não acabou Se há alguém que consegue dar a volta a este jogo É o Pica e o Souza E Paulo opta por um fake Mas o colega de equipa não percebe Tipo Estava a jogar tão bem O Frey estava a jogar tão bem Mas agora A condicionar claramente a equipa Eu pensei que um fake é brocante O de Márcio está brocante Ele fala português Então não E Pica Pica a optar por um kickoff mais seguro Paulo Consegue um bom remate para a recarga Mas Frey não está lá Souza vai tentar demolir Não vai tentar demolir Paulo, sim senhor, muito bem a mandar a bola pelo canto será que o Frey vai conseguir subir à parede? cuidado, é uma bola difícil Frey mete os pés pelas mãos, mete as rodas pelo pneu estão os dois no mesmo sítio e o Souza pode fazer muito perigo mas o Pica não estava, o Pica estava colado ao Souza mas atenção que o Pica sem querer faz um centro mas está lá o Frey vai dominar a bola e Paulo tira porque sabia que o Frey não ia fazer nada com aquela bola o Frey está a fervilhar o Ruben está a fervilhar a mandar vir que o Paulo já não consegue jogar isso não pode aparecer em câmeras e atenção bom double commit da equipa azul mas o Paulo livra-se bem deles tenta sacar o chapéu mas o Cris não cai e Paulo consegue, continua, insiste e Paulo o Paulo a revelar-se chave neste golo tantinhas um grande display of skill do Paulo verdade, não desistiu insistiu ali naquele canto e perante a inserção de texto do Pica conseguiu levar a bola para o Paulo exatamente repara que o Pica nem tem as rodas as rodas não combinam tem umas rodas vermelhas e a equipa é azul muito, muito má escolha e Sousa agora já está já está completamente bom pequeno, temos que chamar a Daniela exatamente fora da moda temos que chamar a Daniela e ambulâncias mas não é pelo coronavírus é que o Sousa está solto o Pica tenta dominar a bola o que é que ele vai fazer nada bom clear atenção que a bola está no centro e isto pode ser perigoso Paulo e é golo completamente calculado Sousa muito bem a ver se conseguimos ver a repetição Sousa um remate mesmo calculado Sousa sabia que era mesmo para ali que ele queria e temos jogo 1 minuto 3-5 e nota-se que a equipa laranja já está já está a vacilar ganha o kickoff e o laranja se calhar o Paulo exatamente mas não consegue o Paulo talvez a precipitar-se um bocado e agora Cristian a baliza aberta e põe na gaveta ali com o ratinho do ano novo no topper uma clara afronta porque isto é do ano novo chinês e estamos agora numa pandemia numa autêntica pandemia e não é nada feliz o público está completamente revoltado com esta atitude de Pica que tenta um kickoff agora mais seguro comendo só pela parede será que vai sacar um kickoff não porque não tem boost Sousa a testar as capacidades de Paulo e Paulo a deixar Pica agora está voltado para a baliza será que vai cobrar a regra número 2 continua muito à frente sim 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 não sei se tens reparado é eles notam-se claramente que estão a arriscar é o tudo ou nada dá para a equipa azul Paulo Ana Europeia Sousa eu estou a confundir os nomes todos Pica tinha que sair da parede e fazer um aléreo precisamos dos números de minha camisão exatamente pois é pois é pois é o Cristiano Valencia sair-se bem ou passa a bola ou passa ao jogador Jorge Costa agora se não atacar com dois Pica no centro bom alívio do Paulo Paulo vai subir a parede não vai Fri pode ser agora o golo pode ser agora o golo que vai acelerar a vitória a bola verde tinha a baliza não bate no posto Paulo é agora o jogo acabou um excelente jogo mas atenção que a equipa de laranja ainda tem que ganhar mais um jogo o Ruben conseguiu todos os golos da equipa não pode ser é para jogar outra vez não é agora estamos em pé de igualdade é agora para terem em pé de igualdade tem que ser vocês ouvir o relato não eu não quero ouvir relatos foi espetacular eu não me importo foi bom o jogo o fogo exatamente mesmo para quem esteve a assistir nove golos é um bom jogo foi foi eu gostei eu não teria sido antes temos que pôr ready também setinhas achou atenção que setinhas a tomar comentários muito bom obrigado o equivalente de vocês estarem alto-falante no campo pois exato e pica continua a optar pelo kickoff mais seguro e paulo não oh está a subir a parede tem o buço todo atenção que isto pode ser perigoso vai dominar a bola sai da parede onde é que está o paulo está sozinho está sozinho paulo está sozinho paulo a jogar seguro muito bem e paulo vai para o aéreo mas dá um fake o sousa caiu porque está completamente nem sabe o que fazer paulo mas bom ou um excelente centro de sousa e o pica poderia ter marcado e poderia ter sido o primeiro golo do jogo se o pica soubesse jogar atenção paulo sousa faz o clear para a baliza atenção que está um para um mas o paulo sabia que o ruben não ia conseguir fazer nada com a bola um para um então tirou a bola do ruben e paulo continua a existir pica vai dominar a bola pica domina o esférico mas não tem boost mas eu se calhar não devia dizer isto porque estou a dar uma vantagem à equipa sim foi uma liga e um grande remate o se paulo tem que testar as qualidades dele um bom gol de sousa não foi um remate espetacular mas eficiente foi uma boa elevação vinda da defesa que depois culmina num remate com o seu para-chokes lindo este color commentary e vai ser o ruben contra o pica que continua a optar por um por um kickoff mais seguro está está mesmo 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 apontado para ganhar o pica e Ruben consegue dominar a bola agora é visto pica mas atenção que este ressalto é muito perigoso será que o Paulo vai conseguir dominar a bola vai mete no canto o Ruben não está preparado para esta bola e sosa mas vai ficar à espera do colir do sosa e Paulo vai dar a volta o Ruben vê o que é que está a acontecer grande centro grande passo e Paulo mandou um passo para o Ruben mas o Ruben não finaliza não finaliza e atenção um double commit como manda a regra e o Ruben lindo tudo calculado esta defesa espera que o Paulo remate não remata não ressalta e olha o golo que grande momento sim senhor 2-0 Sousa ainda não ainda não demoliu ninguém mas já tem dois golos mas já tem dois golos um comportamento um pouco anormal por parte de Sousa exatamente um jogador que é muito físico caracterizadamente muito físico e não vamos conseguir estar a volta a isto Paulo aí está Peter Sousa rouba o boost pica a representar a Colômbia não conseguiu e um grande um grande jogador individual foi tão rápido que no comentador nem conseguiu seguir pintou completamente verdade um grande drible para o lado direito e depois com um pequeno toque a tirar completamente Sousa da figura lindo lindo mais rápido do que a própria cama será que o pica vai tentar face de kick-off contra o Ruben não continua com o kick-off seguro mas ganha-o quem é que será que o Sousa vai aparecer a voar e Ruben Ruben deu-lhe uma dor lombar conseguiu ganhar o contesto vai sair será 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 olha o bebo double touch um grande grande intervenção defensiva do Sousa e vai o homem colombiano mas o Paulo seguríssimo a equipa laranja ganha 2-1 e o Paulo quase que consegue perder e o Sousa não sabe o que fazer o Ruben isto pode ser perigoso mas o Paulo já está atrás isto pode não ser muito bom e o Paulo tenta fazer a mancha foi o que pôde o Ben se livra-se da bola põe no canto como manda a regra consegue dominar a bola pela parede Sousa estão os dois no mesmo sítio como manda a etiqueta será que é um remato do pica isto é um remato do pica certinho mas grande defesa do Ruben agora o Paulo que tem a bola mas ela descolou da parede pica continua a existir não para este colombiano este sul-americano veio para a Europa peça um trampolim para os grandes europeus e atenção que o Paulo tem agora o Pedro Sousa tem uma grande oportunidade para o Davoltantes e não vai conseguir não vai e o pica muito seguro atrás mas o Paulo domina e o pica a fazer o fechado a defesa muito bem Sousa põe no canto eu penso que isto mais para aliviar a pressão do que para construir uma jogada e esta bola pode ser perigosa Sousa tem que fazer aqui um quebra-costas a bola está à mercê do Paulo que grande remate e eu que lindo um quebra-costas de Sousa não é suficiente o Paulo muito bem sobrepor-se a Crissian uma elevação pequena rotação que culmina num remate com o canto do carro maravilhosa intervenção uma maravilha e dois de dois e esperamos agora que este jogo vá a prolongamento durante 20 minutos e o pico atento ao cruzamento não consegue eu também e é um prazer estar a fazer comentário contigo beija-me e o pica não está a ouvir comentário mas ficou completamente confuso deu origem a um clear do Ruben Paulo vai insistir com Sousa e é o golo e é o golo isto está emocionante a equipa do losers bracket consegue uma primeira vantagem em 50 segundos do fim ali uma abordagem um pouco complicada por parte de Sousa que decide cobrir o ângulo exterior da baliza e vez no interior pouco ortodoxa e Sousa vai atrás Fier também vai atrás sem Fier agora o colombiano tenta mandar pela baliza será que vai sair um centro ai não ele está a defender ok pronto agora o Ruben pega na bola zero de boost não consegue não consegue vai ter que ir buscar boost o Paulo sim senhor a aliviar a pressão Ruben faz um clear que pode ser perigoso mas consegue fazer a emenda será que vai dominar a bola domina lindo pode sair o chapéu mas que Paulo não nem ficou na defesa nem ficou no ataque mas isto é muito bom Sousa não pode não pode vacilar assim Sousa deve estar a dizer ai Pedro Miguel Pedro Miguel meteu-se a lima sim Sousa vai demolir uma pessoa não Sousa tenta dominar não vai conseguir Paulo levanta-lhe a bola atenção Pika tem que dominar e não consegue e é um grande jogo de Rocket League incrível equipa do Losers Brackets parabéns a todas as equipas pela toda a sua demonstração de capacidade e habilidade bravo bravo o público ao rubro mil euros mil euros documentário o que tu perdeste documentário o que tu perdeste documentário soube-se documentário do pequeno é que estes gás estavam-se a cagar a rir o jogo todo eu não sei como é que eles conseguiram jogar o Paulo fez o jogo da vida jogou o blé o Paulo o Paulo jogou o blé opá foi eu e o pequeno fomos tínhamos uma espécie de banners epá e depois era eu acabava o comentário e o setinhas tipo metiam-me a cena blé blé precisa como se fosse mesmo técnico já mano a a a Obrigado.